O que é isso? Deixa meu colchão, ela é pró-ronate, pentei da gracia, é campeão do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía a dor, tá me beijando a horas E se que se for sem, eu não quero ver mais tanto E diz Deus, o que que eu faço agora, se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar? Essa mulher de fase, complicada e perfeitinha, você me apareceu Era tudo o que eu queria, estrela do sol Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu Meu namoro era folhinha Mulher de fase Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e a que eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol, fazendo um ponto É pena, eu sei, amanhã já vai me assinar E lá vem chumbo quente, complicado e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu Meu namoro era folhinha Mulher de fase Complicada e perfeitinha, você me apareceu Era tudo o que eu queria, estrela da sorte Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu Meu namoro era folhinha Complicada e perfeitinha, você me apareceu Complicada e perfeitinha 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 Obrigado.